Imagina daqui a um tempo, realidade virtual perfeita, ter uma galera que não vai ter mais relacionamento real. Já viu no Japão como é que é? Como que é? Meu, lá eles vendem boca, a cara da mulher, a boca com a língua. Perfeito assim? Um bonequinho de silicone que é uma carinha de uma mulher japonesa com a língua. E é isso. O fato é que eles estão tendo problema de natalidade lá, porque as pessoas não transam. Ah, tem, tem, tem... É um stoi louco, assim. É porque japonês, eles têm uma coisa, eu sinto que é meio reprimido. Lembra do sushi erótico? Sushi erótico. Onde foi, no Gugu ou no Faustão que mostrou isso uma vez? Lembra? Não foi no Faustão, não foi? É, no Faustão. E temos a evolução disso, lembra do sanduíche de... Você lembra? Obrigado. Esse foi o sanduíche de... Ai, nossa. Eu estou me sentindo a pessoa desconhecedora. É que isso viralizou, isso não é nada sexy. Nada, nada, nada. É só uma mulher que fazia um sanduíche de... É, de... E era isso, ela pegava, ela abria as pernas, ela falava que eu ia pegar a maionese. Viralizou, porque era uma coisa tão absurda e engraçada, que a galera, meu, vocês têm que ver um sanduíche de... Nada erótico, nada. Nada, zero. Mas viralizou, então é uma evolução disso. Mas eu sinto que lá a galera é muito reprimida sexualmente. Então a galera acaba, tipo assim, o pessoal vai chegando na vida adulta, não transa, acaba indo para uns brinquedos loucos. Então o mercado disso lá é enorme, é gigantesco. Nada parecido aqui. Brasileiro é putanheiro, brasileiro é mais inibido. Lá é completamente diferente, né? É, cara. E aí isso cria uma indústria e isso... Como isso deve afetar os caras? Total. Imagina como é que deu. Mas deve ser uma coisa meio, né? Todo mundo muito reprimido. E aí também ir para o outro lado, né? Sei lá qual país. De repente Holanda, ou algum país que é mais liberal possível também, e tentar entender o que acontece nesses países também, se a galera... É, você que já viajou a Europa? Qual que é os países que... Não, mas eu nunca fui para a Holanda, não sei. Não tenho muita ideia. Também não sei qual que devem ser os países lá. Mas aqui eu já trouxe, já trouxe holandesas, já trouxe russas, tal. E o que você sentiu? Elas mesmas, a gente perguntou isso, né? É muito natural, assim, transar assim, e ir na casa dos pais, tipo, ó, meu namorado, que tal. É uma coisa que não causa nenhum tipo de constrangimento. Mas o que eles acharam estranho é o lance do beijo, cara. Que aqui a gente beija muito mais fácil do que eles lá. O beijo já é um... É. Nos Estados Unidos também é assim, né? Nos Estados Unidos também, né? Você não vê a galera beijando em balada, cara. É muito louco. Você vê a menina... É, se esfregando. Esfregando. Você vê ela lá assim, ó. E aí você fala, nossa, estão casados, né? Não. Não, se conheceram há cinco minutos. E não se beijaram. Não se beijaram. E aí se você dá um selinho na sua namorada, todo mundo... O quê? É, fica olhando torto pra você. Que absurdo. Que nojento. Tinha que ser brasileiro, né? Brazilian wax, né? Safados. Aconteceu exatamente isso. Lá na... Quando eu fui lá na Comic Con também, que é em... San Diego? San Diego, né? A noite eu saí lá na balada e falei, nossa, pro meu amigo, a gente vai se dar muito bem. Nada, cara. É muito diferente essa cultura. E eu acho estranhíssimo. Porque pra mim, o beijo, ele é um passo importante na química e no processo de conhecer a pessoa. Mas nem beijinho no rosto, não tem, né? Quem você não conhece? Não beijou, não. Acabou de conhecer assim, tipo... Você apresentou ela, oi, tudo bem. Não tem isso. É meio estranho pra eles, é mão, né? É só mão e olha... É brasileiro é assim, né? Brasileiro, beijo no rosto. Pra bem ou pra mal, somos assim. Não tem... E aí os caras vêm pra Minas Gerais e tem que dar três beijos no rosto. Imagina. Nossa. Pra eles é assédio isso. Aqui é um, no Rio são dois, e em BH são três? É. Eita! Exato. A galera vai ficando mais carente conforme vai subindo. Chega em Manaus, o cara segue em Manaus. Chega em Manaus, 200 beijos, tá ligado? Aí os caras, nossa, vem aquela... O cara chega no primeiro dia de aula e fala, ai meu Deus do céu, cara, vou ter que cumprimentar todo mundo. Todo mundo. Essa é meia hora, Rio Grande do Norte é um problemaço isso também, difícil. No Rio Grande do Sul eles só fazem assim, aí depois em Curitiba eles dão um soquinho. Ah é, vai subindo. Vai subindo, vai aumentando o amor. Não, não, é assim ó, né? Manda ou não. Manda de longe. Não vou relar em você, querido, eu tenho nojo. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau. Tchau.